E nós abrimos esta edição do Brasil em Dia com a viagem do presidente Lula à Assunção no Paraguai. Amanhã, o novo presidente paraguaio toma posse para um mandato de cinco anos. E a gente lembra, né, Roberto, que o Paraguai tem o Brasil como o principal parceiro comercial no mundo. E nós vamos direto ao vivo para a capital paraguaia conversar com o enviado especial, o repórter Pablo Mundim, que está lá e tem todos os detalhes pra gente. Boa noite, Pablo. O presidente Lula desembarcou aqui em Assunção às cinco horas da tarde, seis horas no horário de Brasília, acompanhado do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da primeira-dama, Jeje da Silva. Mais cedo, Lula se encontrou com o ex-presidente do Paraguai, Fernando Lugo, e logo mais participará de um jantar com o embaixador brasileiro José Marcondes de Carvalho. A cerimônia de posse do novo presidente paraguaio Santiago Penha está marcado para as nove e meia da manhã, desta terça-feira, horário de Brasília, no Palácio Lopes, sede do poder executivo. Além do presidente Lula, outros chefes de Estado confirmaram presença, como da Argentina, Uruguai, Chile, Espanha, Bolívia e Taiwan. Eleito em abril, Santiago Penha tem 44 anos. Já trabalhou no FMI, o Fundo Monetário Internacional, e foi ministro do governo Horácio Cartes, em 2013. Pro Mercosul, o líder paraguaio assume o país com fortes relações comerciais com o Brasil. Vamos ver na reportagem. Santiago Penha é economista e já foi ministro da Fazenda. Eleito pelo partido de centro-direita Colorado, o líder paraguaio defende uma economia liberal e de maior integração com o Mercosul. Antes mesmo da posse, Santiago visitou por duas vezes o Brasil, maior parceiro comercial do país. Mais de um terço de toda a produção interna do Paraguai tem como destino final o Brasil. Soja, energia elétrica e carne bovina lideram os produtos negociados. No ano passado, os países bateram recorde em volume de transações comerciais. Mais de 7 bilhões de dólares foram negociados. Vizinhos, Paraguai e Brasil dividem mais do que fronteiras. Compartilham um longo histórico nas relações diplomáticas, estratégicas e comerciais. Com a retomada da política externa brasileira e o fortalecimento do Mercosul, o Paraguai volta a ser um importante aliado, que deve se desenvolver ainda mais com o apoio brasileiro. O Brasil precisa crescer, mas os seus vizinhos precisam crescer. O Brasil precisa criar oportunidade para que os países vizinhos possam crescer. Quando nós resolvemos fazer uma linha de transmissão de Foia de Iguaçu, de Itaipu, para Assunção, de 500 megawatts, ou seja, por que nós fizemos essa ligação? Porque faltava luz todo dia em Assunção e a gente ficava aqui pensando, como é que pode um país ter metade de Itaipu e ainda faltar energia? Então, quando a gente levou energia, o objetivo era, efetivamente, que empresas brasileiras também fossem produzir no Paraguai, para gerar emprego, para criar oportunidade de trabalho para aquela gente. Com Santiago Penha, os dois países também devem manter acordos de cooperação no combate a crimes transnacionais e na gestão da usina hidrelétrica de Itaipu. Obviamente que para o Paraguai ele quer continuar as boas relações com o Brasil, atrair mais investidores brasileiros, você mencionou bem, nós temos uma comunidade muito grande de brasileiros dentro do Paraguai, acho que a terceira maior comunidade de brasileiros fora do país, no Paraguai. Então, as relações eu imagino que vão se dar com bastante tranquilidade. Uma relação que deve ser duradoura, democrática e de amizade. Como uma queia errada, nas campinhas vão flotando, o ecovago de picado, o ecovago que é o amor.